As técnicas são para detectar se a ranceníase está comprometendo o sistema nervoso do paciente. Os profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde de Caxias estão recebendo um treinamento para a realização da avaliação neural em pacientes com ranceníase. A bactéria que causa a ranceníase pode acometer os nervos e comprometer, fazendo com que o paciente possa ficar sentindo dor no local, ele possa ficar sentindo choque. E aí, quanto mais cedo é descoberto, vai se prevenir que não chegue a esse ponto de comprometimento dos nervos. O treinamento está sendo realizado pela Coordenação Municipal de Controle da Ranceníase. A iniciativa vai possibilitar o diagnóstico precoce e evitar que a doença comprometa a qualidade de vida do paciente. Na verdade, a importância maior é poder identificar algumas possíveis neurites nesses pacientes para daí tomar as providências necessárias para evitar que ele possa ter espessamento de nervos, garra, pé caído e aí por diante. O objetivo, na verdade, é dar uma condição melhor de vida para esses pacientes. A princípio, cerca de 70 profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde da zona urbana irão participar do treinamento e depois serão os profissionais que atuam na zona rural. Cada enfermeiro pode estar fazendo isso juntamente com seus médicos em suas unidades e se porventura ele achar necessário, fará o encaminhamento para o centro de referência do município e para o centro de reabilitação também para dar essa condição melhor ou melhor qualidade de vida a esses pacientes.